Isso aqui, o samba é gostoso, é bom, mas um bolero pra você dançar, agarradinho é gostoso, não é não? Olha a Raquel do São Raimundo aí, ó, ligado com a gente aí, né? Vamos ver onde é que... Cadê a galera de Pedreira, rapaz? Olha aí, a 260 quilômetros de São Luís. Jucimária de Pedreiras. Ó, por falar em Pedreiras, eu quero parabenizar aí o prefeito. Olha lá, ó, ó. Olha o Zé Seri lá, o vivo lá agora, ó. Ó, o mesmo terno, a mesma gravata lá em Pedreiras, né? Através da TV Difusora da Tristeira do Vale. Eita, Difusat, pesada. Olha, parabenizar o prefeito Antônio França, né? O secretário Simplice Araújo, pelo Mixi Matheus. Antônio França em pouco tempo, meu amigo, tá fazendo coisas que eu vou te contar. Boas pra cidade. Parece que aquele que ganhou, já tem a foto aí? Olha aí, ó, quem é esse aí? De onde é? De onde é esse aí? Olha aí, o cidadão mandou uma foto cozinhando no fogão de lenha. Olha, olha, é o seguinte, ó. Nós temos que esclarecer. Ganhar um óxido, ó, de Cadiniz, é um óxido, porque é um óxido, não é barato, tá? Ainda tem um spinner, viu? O spinner tá chegando, aquele brinquedinho chinês, que eu faço assim, ó. Aí melhora a cabeça do cara. Tá chegando. É o spinner mais o óxido. E quem ganhou foi esse cidadão aí, ó. O cidadão tá mostrando aí. Vários enviaram ontem. É audiência da difusora. Mas esse cidadão foi quem ganhou. Olha lá, ele tá cozinhando, ó. Funciona no fogão de lenha. Olha a bola ali, olha lá. Agora tem que mandar o nome, né, dele, né? Porque onde é? Ele tá escrevendo aí. Eu acho que ele é do interior. Compra ele aí. Parece que ele é de chapadinha, se eu não me engano, hein. Tá bom? Vamos ver de aí pra frente. Mas vamos mostrar aqui. Não, vamos mostrar a Tom Music. Vamos lá. A Tom Music vai reunir no dia 29 de julho o maior show de samba da América Latina. E quem sabe os maiores shows de samba do mundo. Na voz de Luiz Carlos, o Cromer do Raça Negra. Olha, ó. Eita, é bom lembrar. Quem que não beijou na boca com o Raça Negra, hein? Olha, ó. Quem que não abraçou? Quem que não amou? Eita, rapaz, chega a dar um arrepio dentro da gente, ó. E digo que não me preocupa. Olha aí, ó, Cromer do Raça Negra, ó. Com uma desculpa, mas que todo mundo vê que é ciúme, ciúme de você. Ciúme de você, ciúme de você. Viva o amor com o Raça Negra! Meu amigo, o Fran vai ser o bicho, né não? Essa casa tá linda lá na Avenida São Luís de França. Um espetáculo, Fran. Parabéns, Fran. Parabéns, Fran. Parabéns, Raiane. Parabéns, Thiago. Ô, casa bonita. Agora eu estarei lá no dia 29 com vocês. Ao lado do Raça Negra. E também os convitem, podem ser adquiridos na Plena Calçado, né não? A Plena Calçado que é do grupo da Fran, que também é parceiro aqui do Lasca Campo. Lasca Campo, sábado, Cabaré do Lasca. Mais uma vez lá na Superia Marcelo. Cabaré do Lasca, né não? A qual está fazendo o nosso sucesso Cabaré do Lasca. Começa meio dia, né não? Mas só um sobregueiro, rapaz. Só um sobregueiro. 2h às 5h da tarde. Sucesso Cabaré do Lasca. É a nova programação da FM 94.3. A maior audiência do estádio. Quer ver a Plena Calçado? Vamos ver a novidade. Jogando lá, vamos lá. No mês de férias, leve seus pés para passear na Plena Calçados. E deixe eles mais bonitos, com o melhor. Dê uma relaxada para os seus pés nessas férias com essas ofertas. Tamanco Vizcafa cobre por apenas R$ 88,00. Sandália Visano Dourado ou Rosado por apenas R$ 59,00. Sapatilha masculina plena por apenas R$ 65,00. Compre tudo no cartão plena e pague em até 8 vezes sem juros. E com o primeiro pagamento em 40 dias. Plena Calçados, o seu estilo está aqui. Maravilha. Olha, quem é essa daí? Carol de Cajapió. 17 anos, parabéns. Cadê o parabéns da Carol, rapaz? Ela quer o parabéns. Parabéns para você, Carol. Carol, 17 aninhos, né? Ah, Carol. Leidiane de Chapadinha com a meninada. E o cara que ganhou o fogão a lenha é o Roberto de Chapadinha. Mandou o nome dele aí, ó. Roberto, ó. De Chapadinha. Roberto, a produção vem estar em contato com você. Você pegar o seu óculos. Mandar alguém pegar o seu óculos. Ótica Diniz. E mandar pegar também, Roberto, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, Roberto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quando você tiver assim... Rapaz, tanto problema na minha cabeça. Eu tô perto assim... Dá assim uma estilingada nele, assim, ó. Pum. Aí fica olhando, ó. Aí fica olhando, ó. Rapaz. Obrigado. Meu programa é 10 e você é 1000. Tá bom? É a difusora. Ó, e nós queremos lembrar você que a partir de segunda-feira, né, Loro Pop? Pode falar, né? Já tá na mídia, né? Isso aí. Não é isso aí, Loro Pop, né? A partir de segunda-feira, a nova programação da TV Difusora. Nova programação. O Bandeira 2, pela manhã, vai ter uma reprise. Né não? Vai entrar o programa do Coxinha, pra você rir pacas. Né não? Gostei do Coxinha. Hora de... E às 13 horas, o horário brilhante da comunicação brasileira. Zé Cirilo na TV. 13 horas, né não? Aí nós vamos mostrar, mais uma vez, ao Maranhão Brasil, por que que a difusora tem a melhor programação regionalizada do Maranhão, tá? Trabalho muito inteligente aí, do nosso superintendente Zeca Pinheiro, do nosso doutor Rafael, diretor dos negócios, e de toda uma equipe voltada realmente para que a difusora possa continuar sendo essa emissora brilhante, né? Né não? É. Ao longo da programação, o VT da Difusora vai estar direto aí, né? Ah, é só ao vivo, né, Imperador? Ah, que legal. Então tá bom, né? Olha aí, já se é o de Presidente Juscelino. A sua produção faz nossos dias mais felizes. Obrigado, querido. Já sei, é assim que a gente faz televisão, né? Trazendo você para o nosso coração e meu coração aí nas suas mãos, tá bom?